Olá, pessoal. Mais uma dúvida muito recorrente que nós recebemos. Perguntando diferença entre o TOEFL e o IELTS, qual que é mais fácil, qual que é mais difícil. A procura por esses exames é muito grande, porque eles são muito comumente pedidos em processos de visto, bolsas acadêmicas, processos seletivos internacionais. Não tem essa questão de difícil ou fácil, eles simplesmente são diferentes. O TOEFL é uma pegada mais de inglês americano, mais acadêmica no seu conteúdo. Opção somente, na versão IBT, somente por computador, inclusive a prova oral, você interagindo ali com o computador, tendo as suas respostas gravadas. Ao passo que o IELTS, elaborado por Cambridge, você tem a opção de fazer o formato de papel, o formato de computador, e a prova oral sempre vai ser interagindo com um examinador.